Nem só de EDC e técnicas de sobrevivência na mata, você se torna um sobrevivencialista mais completo. Então não fecha o vídeo, vem comigo que a gente vai bater um papo sério. Sejam muito bem-vindos a mais um fundo de garagem, hoje não vamos construir nada, nem agarrar nada, tá? Mas fica dentro da nossa conversa. Na minha opinião, o sobrevivencialista tem que estar preparado em dois tempos, o hoje e o amanhã. Se o que passou você não estava preparado, meu amigo, então porque você não fez o trabalho de casa. Então o seu leque de conhecimento tem que passar por várias habilidades. Aqui no canal já mostramos várias coisas, técnicas de sobrevivência, defesa pessoal, cuidar do seu corpo. Mas eu acho que alguns sobrevivencialistas não estão ligados em outra coisa que faz parte do teu dia a dia, que é ter habilidades de instalar, de consertar e de reparar coisas. E você mora num cenário perfeito para treinar essas habilidades. A sua casa provavelmente deve precisar de reparos e manutenções. E não só isso, você deve comprar várias coisas que precisam de instalações. E um bom sobrevivencialista sabe, ó, economizar. Então eu vou te passar hoje 10 ferramentas básicas para você começar a sua caixa de ferramentas. Ah, antes de mais nada, vale lembrar, é básico, básico, básico. Então se poupe dos comentários, ó, faltou isso, faltou aquilo. É o básico que você precisa. Ferramenta número 1, alicate universal ou alicate eletricista. É o mais comum e mais conhecido dos alicates, da família dos alicates, tanto no meio doméstico quanto no meio profissional. Essa ferramenta é quase que uma multifunção, né? Pela capacidade de apertar coisas, cortar, né, prensar cabos, serve até para bater se você quiser. E por que multifunção, né, que recebeu esse nome de alicate universal? Porque com ele você consegue executar funções de outros alicates que foram empregados. Esse é um meio coringa, que eu vou mostrar para vocês. Ele tem a capacidade de aperto de prensagem de um alicate de pressão e também a capacidade de cortar de um alicate de bico, que são ferramentas mais específicas que você consegue executar parcialmente com essa ferramenta. É claro que eu não vou falar de ferramentas hoje aqui e não explicar um pouco da aplicabilidade delas. Eu quero recomendar a vocês que quando for comprar, montar sua caixa de ferramenta, procurem por ferramentas parcialmente de qualidade, claro, sem estourar sua carteira. Esse alicate, no caso, de eletricista, tem que ser cabo isolado, tá gente? Então, já recomendo, não façam nada na sua casa com rede viva, tá? Mas, geralmente, os alicates de eletricista, eles vêm já com uma aprovação de NBR, método, um monte de regras aí que tem para a sua segurança. Esse alicate que já é velho na minha caixa, eu já fiz várias instalações elétricas com ele, tá? Aqui você descasca fio, dobra ele, aperta o conector, até bate ou quebra alguma coisa se precisar. Não é a aplicabilidade certa, mas quando você está num local que você está longe, a sua caixa de ferramenta, que tem na mão, serve para qualquer coisa, né? Além, claro, que você pode apertar parafuso, com a cabeça estalvada, obviamente, puxar, entortar um arame, puxar um prego, enfim, dá para fazer bastante coisa com um alicate universal, por isso eu trouxe ele como primeira ferramenta aqui da caixa de ferramentas. O senhor deve ter passado pela situação de precisar trocar uma torneira, ou até mesmo fazer um reparo do registro e não saber que ferramenta usar. A ferramenta número 2 veio para te mostrar que ferramenta é essa. Alicate bomba d'água ou alicate bico de papagaio. Aí você vai me perguntar, mas Anderson, o alicate universal, por ele ser universal, não serve para esse serviço? Não, não serve. E vou dizer por quê. Simples. Ele não tem isso aqui, ó. Está vendo como está ficando cada vez maior a região de pega do alicate? E isso você não consegue lá com o alicate universal. Para instalações e reparos de hidráulica, cada peça, cada item do sistema hidráulico ou do sistema de gás tem uma conexão que vai variando, vai aumentando o tamanho. Então, se você tem um alicate que você consegue regular, um alicate regulável, isso vai te dar mais flexibilidade para trabalhar. E você não vai precisar de uma variedade de ferramentas. Então, o alicate bomba d'água é quase que específico para esse tipo de serviço. Claro que, além de fazer o serviço de pega ou de entortar ou de puxar alguma coisa, o alicate universal já faz. Então, na minha opinião, é uma ferramenta indispensável para você fazer os seus reparos e suas manutenções dentro de casa. Uma hora ou outra, você vai precisar serrar algo na sua casa. E para isso, eu vou indicar o item número 3, que é a serrinha ou até conhecida como cegueta. Uma ferramenta muito fácil de trabalhar, tá? E com ela você pode estar cortando PVC, pode cortar ferro, alumínio e até madeira. Eu acho muito legal ferramentas que você possa substituir peças. Porra um custo-benefício sempre muito atraente. Essa ferramenta, se você for minimamente cuidadoso, vai durar uma vida inteira, né? Porque você substitui somente a lâmina de serra. E ela é muito barata, tá? Fica uma recomendação, na troca, na substituição, os dentes são sempre para frente, tá? Porque o que corta é quando você empurra a serra, não quando você traz. Se você bota os dentes voltados para você, você vai fazer muita força, vai perder muito tempo e não vai cortar nada. Vai parecer até engraçado eu dizer que essa ferramenta você tem que ter, mas pra mim você teria que ter essa e muitas outras. Então pra isso, ferramenta número 4 é a chave de teste. Sem isso aqui, meu querido, você não bota a mão em fio nenhum, tá? Ela é basicamente um indicador de passagem de corrente elétrica. Então, tudo que você for mexer, que você quer garantir que você não vai morrer eletricutado, assim que você desliga lá o disjuntor, porque não confie nisso. Mesmo que você desligue o disjuntor, vai lá e, ó, faça um teste, porque eu tenho algumas histórias pra contar de vocês que o amigo lá desligou e, ó, quase conheceu Jesus. O funcionamento dessa ferramenta é bem simples. Apesar dela ter o formato e até a ponta de uma chave de fenda, você não deve usar com uma chave de fenda. Essa daqui eu acabei usando e entortei, então ela estraga e você vai perder a funcionalidade dessa ferramenta. Então, como é um aumentidor de corrente elétrica, né, você basta colocar essa ponta no ponto de condução elétrica, você faz o aterramento aqui por trás, ela vai acender uma luzinha aqui dentro e vai estar te indicando uma passagem de corrente elétrica, tá, naquele ponto que você quer, é, é, fazer um teste, né, que não tenha uma corrente viva pra você poder atrapalhar. Portanto, chave de teste, essa aqui não pode faltar. Mexeu com a elétrica, tem que ter chave de teste. E aqui estão as ferramentas de número 5 que eu vou indicar pra vocês. Chaves de Phillips e chaves de fenda. Poxa, Anderson, mas quanta chave vai sair caro? Agora, entenda que com uma chave salva você não resolve tudo, você tem que ter, é, pelo menos uns 3 tamanhos de cada chave, tá, porque hoje tudo praticamente que é industrial, até não industrial, vai parafuso. E o parafuso que predomina hoje no comércio é o parafuso de chave Phillips. Então, até recomendo que você compre até 3 a 4 jogos de Phillips e 2 só de chave de fenda, porque a fenda tá se extinguindo, quase nada vem com fenda hoje em dia. Mas tem coisas mais antigas, se você quer desmontar algum equipamento eletrônico, até alguma coisa no carro, você tem que ter chave de fenda pra poder tirar aquele parafuso. Confesso que eu tinha nojo de trabalhar com chave de fenda, porque escapava o tempo inteiro, né? E quando começou a crescer o mercado das chaves Phillips, nossa, isso aí foi tudo de bom, porque é muito mais bacana trabalhar com isso aqui, tem que ter muito mais firmeza. Tanto que o parafuso Phillips é conhecido como um parafuso de autocentragem. Ele foi feito de forma cônica, né? Ele é uma cruzeta, é uma fenda em cruz, um X, e ele vai aprofundando de forma cônica onde a chave não tem pra onde ir. Você colocou ela, ela vai pro centro e você pode aplicar a força, não escapa, pelo menos não com tanta facilidade quanto é a chave de fenda. Então, se você quer regular um móvel, quer desmontar uma tomada, instalar um chuveiro, tudo vai chave de fenda ou chave Phillips. Então, é uma ferramenta que você não pode, de jeito nenhum, deixar de ter na sua caixa de ferramentas para as manutenções e instalações na sua casa. Não faz parte da proposta, mas se você quer, já vou dar aqui o bisu pra você ampliar, o mercado tá evoluindo já de novo. A chave Phillips foi um sucesso, né? Desde os anos 30, quando inventaram esse nome Phillips, não foi só o nome bonito que colocaram, foi o nome do inventor do parafuso, que ficou muito rico na época. Mas o mercado tá chegando com chave Torx e chave Allen. Elas eram bem timidazinhas, vinha alguma coisa, algum equipamento, mas tá vindo com tudo. Obviamente que o mercado sempre puxa pelo que é melhor, e se elas têm mais precisão, quem sabe no futuro elas vão dominar o mercado. Então, se você quiser já ampliar na sua caixa de ferramentas, adquire um jogo pequeno de chave Torx ou chave Allen, já deixa na sua ferramenta que uma ou outra, tenho certeza que você vai precisar. Ferramenta de número 6, chave combinada. Mas por que combinada? Por que isso não? Porque ela combina alguma coisa. Então ela combina duas ferramentas em uma só. Deixa eu mostrar pra vocês. Existe no mercado a chave fixa, ou a chave de boca, como é conhecida também, ou a chave estrela. O legal dessa chave é que ela vem cadenciando os números. Quando você compra um jogo, o número vai sempre um menor e um maior. E assim acontece também com a chave estrela. Você vai ter muito mais chaves, mas vai ter dois jogos. O legal disso é que você tem duas opções pra fazer contra porca. Mas se você quer otimizar, pra ter uma coisa mais básica, e menos volume na sua caixa de ferramentas, eu recomendo o jogo de chave combinada. Que você vem com as duas opções numa só chave. A desvantagem disso é que você vem com os mesmos números na mesma chave. Então você vai ter um número de cada chave para trabalhar. Se você quiser fazer uma contra porca, obviamente você vai ter que usar, recorrer o alicate. Que não é ruim também. Danifica um pouco a cabeça do parafuso, ou da porca, mas vai cumprir a tarefa. Então eu recomendo que você compre esse jogo de chave, porque tem situações que você não vai conseguir chegar lá com essa ponteira. Porque só entra por cima. Você não consegue colocar lateralizado. Então ela vai entrar com essa chave de boca. Então eu, na minha opinião, é a ferramenta nesse quesito de chaves, a combinada é a melhor opção pra iniciar a tua caixa de ferramenta. Ferramenta de número 7, estilete. Aí você pergunta, Anderson, eu posso usar o canivetezinho meu do EDC e tal? Cara, pode. Mas pra que você vai usar o seu canivete do EDC, que pagou R$100, R$150, em serviço doméstico e de manutenção. Sendo que você pode estar usando um item que custa R$10, R$9, dependendo do local. E mais que isso, o estilete entra naquela categoria de reposições que eu gosto tanto, porque assim que acaba, que você estraga, você pode judiar dele à vontade, você faz a reposição dessa lâmina. O estilete padrão vem com uma lâmina segmentada, onde você pode simplesmente quebrar, tirar a lâmina danificada aqui da ponta, e você tem uma próxima tinindo, cortando, feito na valha, pra trabalhar. No quesito corte, estilete, é coringa. Você corta couro, papelão, você corta fio, você corta borracha, você corta o que quiser. Você não vai comprar um canivete de R$100, de mais de R$100, pra deixar dentro de uma caixa de ferramenta pra usar pra esse tipo de serviço. Eu tenho a concepção que ferramenta tem que estar unificada, você tem que estar num lugar só. Olha aqui essa oficina, tá tudo aqui, não tá espalhada pela casa. Então quando eu quero, elas estão num lugar só. E você não vai deixar um canivete bonito dentro de uma caixa de ferramenta pra quando você for sair portando o seu canivete como EDC, tem que ir lá pegar. Ou quando você vai trabalhar, você tem que ir lá na sua calça, na sua mochila pra um canivete e colocar na caixa de ferramenta. Então deixa ferramentas próprias para a caixa de ferramenta. EDC é EDC. EDC é uma emergência, você tá com a canivete, você usa. O estilete vai estar sempre na sua caixa pronta pra trabalhar. Ferramenta de número 8 é o nível de bolha. Parece uma ferramenta besta, mas se você quer fazer um serviço pra ganhar moral com a tua mulher, com a tua reputação, de um bom dono de casa, você tem que ter um nível de bolha. Você não instala uma prateleira reta sem ter isso daqui. O mundo moderno vem estragando um pouco a preparação das pessoas porque tem gente usando aplicativo de celular pra instalar um nível pra instalar uma prateleira. Tá sentindo o nível do negócio? Brincadeiras à parte, o nível é uma ferramenta muito simplista. Ela é um cilindro com uma bolha de ar dentro, tem um líquido aqui. E ela tem dois traços pra fazer a ferição. Quando essa bolha é de ar... Porque o nível é um medidor de inclinações em planos. Então quando você coloca ele, que você quer uma coisa que fique nivelado, você posiciona ele... Vamos supor, você está sendo uma prateleira. Quando essa bolha ficar entre esses dois traçantes aqui, você está no nível exato. E como é que você compra um nível bom? Vou até dar uma dica pra vocês aqui. Quando você for comprar um nível numa loja e saber se ele está com a ferição certa, você coloca ele de um jeito. A bolha vai ficar centralizada. Se você virar ele, ele tem que parar no mesmo lugar. Aí o nível está do jeito certinho pra trabalhar. Portanto, eu acho uma ferramenta indispensável pra você ter na sua caixa de ferramenta pra instalar um móvel, pra instalar uma prateleira, pra instalar um guarão de cortina. Tudo você usa a nível pra deixar do jeito certo e fazer um bom trabalho. Então tenha na sua caixa de ferramenta um nível de bolha. Ferramenta de número 9. A trena. Ferramenta simples que o único objetivo é medir distâncias. Eu acho que é louco quem compra alguma coisa pra sua casa sem medir. Vai comprar uma máquina de lavar sem saber se vai encaixar naquele espaço. Vai comprar um armário novo sem saber se ele vai caber na cozinha. Ou medir o tamanho da cortina. Então a trena é essencial pra você fazer qualquer coisa. Seja até do comprar ao instalar, você precisa de uma trena. Então você não tem nem muito o que falar. Sem trena não tem trabalho. Não se inicia qualquer trabalho. Nesse caso da montagem da caixa básica, eu indico a trena de 5 metros. Como vocês veem aqui. Aqui tá indicado. Tão vendo aqui? Tão vendo? Eu indico a trena de 5 metros. Essa daqui tá com o seu... Se recuperando. Indico a trena de 5 metros porque ela é pequena, é mais compacta. E pô, 5 metros. Quem hoje tem uma casa com ambientes de mais de 5 metros, né? Então, 5 metros, acho que a trena é ideal pra você ter na sua caixa de ferramenta básica. Ferramenta número 10, o martelo. O martelo, eu acho o rei da caixa de ferramenta. Ele pode não ser a ferramenta mais top das galáxias ali dentro da caixa. Mas ele tem a moral. É uma ferramenta simples usada pra golpear. Tanto que já foi ferramenta, uma arma. Antigamente, arma de guerra, né? O martelo era usado como arma branca, né? Mas é uma ferramenta simplista, né? Tudo que precisa de aplicação por golpes é a função do martelo, né? Eu gosto de martelos maiores, mas pra uso robista eu indico martelos menores. Como esse daqui que deve ser o número 25, né? Lá no Refúgio, você deve estar acompanhando lá também, o meu martelo que eu uso lá. Um martelo maior. Se não me engano é 27 ou 28. Porque eu quero mais peso, né? A gente trabalha com pregos grandes, eu preciso aplicar mais força. Então eu gosto de martelos maiores. Esse aqui é o martelo com unha, ou com unho, né? Como falo em alguns lugares, que é essa parte de trás. Que além de equilibrar o peso do martelo, ele serve tanto pra arrancar pregos, como pra fazer serviço de alavancagem, pra retirar alguma coisa, uma madeira que tá colada na outra, enfim, né? E outros serviços que você pode fazer, quebrar coisas com ele, né? Enfim, martelo, tudo que você precisa bater, golpear, é a ferramenta ideal. Então eu acho que não tem caixa de ferramenta sem um bom martelo pra você bater nas coisas. Então essas foram as 10 ferramentas básicas, claro que na minha opinião, são as ferramentas necessárias e que vão te atender em muitas das necessidades de instalação e até de reparos aí na sua casa. Eu queria fazer um parênteses aqui pra gente encerrar esse papo. A gente vem aqui, principalmente nesse ano do sobrevivencialismo, a gente vem trabalhando muito essa concepção de autonomia e autossuficiência dentro da sua casa. De nada adianta você ficar se preparando para o apocalipse, você ter o melhor EDC, mas na hora que o chuveiro da sua casa estraga, você não sabe substituir. Ou se uma tomada deu um problema, ou pegou fogo, sei lá, você precisa trocar por outra, você não sabe trocar. Então o sobrevivencialista tem que estar antenado, ou minimamente, no conhecimento de várias áreas. E a gente vem pregando isso aqui no canal com muita força, porque antes que o apocalipse chegue, você tem que atender os apocalipses do dia a dia da sua vida. Então, e um bom sobrevivencialista, ele sabe trabalhar bem com o seu dinheiro e economizar. E quando você sabe fazer as coisas na sua casa, você economiza um baita de uma grana, tá? Olha, vou dizer pra vocês aqui na região de Litorânea, mais aqui em Balneário de Florianópolis, os trabalhos no verão, pra instalar um ventilador é 150 reais, pra instalar um chuveiro é 80 reais. Imagina você economizar essa grana. Então, põe uma coisa na sua cabeça, seja sobrevivencialista ou não. Você sabendo trabalhar, fazendo manutenções ou pequenos reparos, ou construindo coisas na sua casa, além de adquirir mais um conhecimento pra sua vida, você economiza um baita de dinheiro. E não é caro começar, pelo menos, com essa caixa básica de ferramentas, como a gente vem dizendo, você não precisa se preparar com coisas caras e muitas coisas. Comece com o básico, assim como na preparação de ABC, assim como na vida de aventura no mundo do trekking, nas ferramentas também. Você começa com o básico. Já falei demais, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tá? Como eu falei no início, é o básico do básico, tá? A gente tentou indicar ferramentas, não tem nem como indicar ferramentas baratas, são essas. Os preços vão depender da sua pesquisa e onde você vai comprar. Então, espero que tenha te ajudado, que incentive a ser uma pessoa mais preparada pra atender o seu dia a dia e a sua necessidade sobrevivencialista, certo? Se você gostou desse vídeo, então, compartilhe com os amigos, deixe o seu like, é claro. E no mais, nos vemos no próximo episódio do Fundo de Garagem. Eu sou o Anderson Machado, esteja preparado! E no mais, nos vemos no próximo vídeo do Fundo de Garagem. Tchau!